Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre todas as distopias que eu tenho aqui na minha estante. E antes de começar esse vídeo, um pequeno aviso muito rapidinho. O primeiro deles é que esse vídeo está sendo feito em conjunto com a Mariana, do Magia Literária. Então eu estou fazendo esse vídeo mostrando todas as minhas distopias e a Mariana vai mostrar lá no canal dela todas as distopias que ela tem. E o segundo aviso é que aqui na descrição vai ter o minuto certinho em que eu falo sobre cada um desses livros. Então se você quiser basicamente pular para um desses livros, tudo bem. É só você vir aqui na descrição que vai estar lá a minutagem certinha com o link para você comprar o livro na Amazon caso você queira. E se você fizer isso, isso vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Agora sim, vamos ao vídeo. A definição de fato de distopia é o contrário de utopia, que significa um futuro perfeito, um futuro governado para todos, em que todo mundo é feliz, está tudo bem. Então distopia no caso é quando não está indo tudo bem, quando o governo é desgraçado, quando pessoas estão sofrendo e quando de fato o futuro não é tão bom assim quanto a gente imagina. Então nessa lista eu separei esses 12 livros que de fato se enquadram nesse sentido de que o governo fez besteira e as pessoas estão sofrendo. Então agora sim, vamos à lista. O primeiro livro que eu tenho para falar para vocês é Encarcerados, o primeiro livro da série Fuga de Furnas, do Alexander Gordon Smith. Essa série fala sobre um universo em que existe um governo em que permite que crianças sejam presas nesse lugar chamado Furnas. E essa prisão na verdade ela fica tipo no subsolo, muito, muito, muito no subsolo, que é praticamente assim, ser impossível de você fugir de lá. E essa prisão ela é extremamente bizarra, tanto em questão de brigas quanto da forma que as crianças são tratadas. Punir de fato essas crianças porque elas não só ficam presas, quanto elas sofrem, mesmo. Obviamente também tem toda aquela coisa de que se elas estão lá foi porque de fato elas fizeram alguma besteira, ou elas são valentões, ou elas roubaram alguma coisa, ou elas mataram alguém. Mas é muito complicado também você colocar uma pessoa, que ainda está em fase de formação de caráter, que são jovenzinhos que estamos falando sobre aqui, e eles estão sofrendo, sendo torturados. Então assim, é muito bizarro. O primeiro livro é muito legal, eu gostei muito do primeiro livro na época que eu li. E é um pouco difícil de encontrar os livros dessa série à venda, então ainda não consegui terminar, mas recomendo aqui porque é bem legalzinho. A pegada desse livro é um pouco mais juvenil do que os outros livros dessa lista, então ela é de fato uma distopia, mas ela foca muito nesses problemas jovenzinhos e adolescentes. O segundo livro da lista também é um livro com essa pegada mais juvenil, que é Mentes Sombrias, da Alexandra Becker. Esse livro aqui também faz parte de uma série, e fala sobre um futuro em que uma doença surgiu e matou praticamente todas as crianças. E as crianças que não morreram, elas desenvolveram poderes. E como elas são crianças e tem toda essa coisa de, né, crianças serem mais poderosas do que adultos, não pode estar errado isso daí, vamos tacar as crianças em um campo de concentração. E é basicamente isso que o governo faz, ele prende todas as crianças pra dominá-las e fazer elas ficarem fazendo um trabalho forçado, e aí eles ficam fazendo experimentos nessas crianças pra tentar descobrir de onde surgiram esses poderes e coisas do tipo. É um futuro não muito bom para as crianças, mas pros adultos ele tá ali super de boa, utópico, né, porque um futuro sem criança, sem gente gritando, é ótimo. Esse livro foi publicado primeiramente pela Moderna, né, que é essa editora daqui, mas se eu não me engano a editora faliu. E aí a Intrínseca republicou o livro em 2018, quando lançou a adaptação do filme, né, do Mentes Sombrias. De qualquer forma, não sabemos ainda se a Intrínseca vai continuar relançando a série. Indo pra uma pegada mais séria, nós temos agora Fahrenheit 451, do Roy Bradbury, que, inclusive, é um dos livros clássicos aqui dessa lista. Esse livro aqui, possivelmente, é um dos pioneiros, assim, da distopia, justamente porque fala sobre um futuro em que, aparentemente, está indo tudo muito bem, mas não está, não. Em Fahrenheit 451, nós temos a história de bombeiros que, em vez deles apagarem incêndios, eles causam incêndios. E eles causam incêndios justamente em livros, porque livro, a instituição livro, é uma coisa proibida nesse futuro, justamente porque tem a questão do conhecimento. Então, vamos meter fogo ali para as pessoas não aprenderem, elas ficarem alienadas. Esse livro aqui, ele foi publicado originalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando ficou muito popularmente conhecido, a questão do Hitler, né, e dos nazistas, tacarem fogo em livros, justamente para as pessoas não aprenderem nada e não terem conhecimento de fora, dali, do que o governo queria, que as pessoas tivessem esse certo conhecimento. Esse livro tem muitas reflexões sobre autoritarismo e sobre censura, e, principalmente, sobre a forma que as pessoas acabam se alienando sem saber. E isso, na verdade, é um projeto do governo. Isso aqui não está tão distante, assim, da nossa realidade, já que o governo atual está querendo censurar livros, né, em vez de tacar fogo, porque ia ficar muito nítido, está querendo só taxar para ficar mais caro e as pessoas não conseguirem comprar e não terem acesso à informação. Ora, ora, né? Futuros, não é mesmo? Nossa, como tão distante? Outra distopia também nessa vibe mais filosófica, nós temos, não me abandone jamais, do Kazuo Ishiguro, eu acho que é assim que se pronuncia. Nesse futuro, existem algumas pessoas que elas nascem com o único propósito de servirem para um backup, digamos assim, da humanidade. Então, as pessoas nascem e aí elas chegam numa determinada idade e aí elas são levadas para um lugar em que elas vão ser desmembradas porque, né, vai ter pessoas precisando de uma perna, de um braço, de um... Essa história tem algumas reflexões bastante filosóficas nesse sentido de você não saber exatamente o que é vida, né, porque, querendo ou não, você já nasce com o propósito de acabar morrendo e você sabe desse propósito. É um pouco diferente do que a gente vive, né, porque a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente ainda tem essa falsa sensação de que isso é uma escolha nossa, de que a gente não está destinado a unicamente morrer. O livro Fragmentados, do Neil Shusterman, é parte de uma série e tem uma pegada bastante parecida com O Nome Abandone Jamais, só que ele também tem uma pegada bastante parecida com O Encarcerados, que eu comentei lá no início, porque ele também fala sobre jovens e pessoas, na verdade, que vão ter que ser doadas, né, em muitas aspas, mas ele fala sobre jovenzinhos delinquentes que seus pais não querem mais que eles vivam, e aí eles vão lá e tacam seus filhos para serem fragmentados. Essa história, ela surgiu a partir de um movimento, né, uma briga, na verdade, que rolou entre o movimento pró-vida e o pró-escolha, que é bastante parecido do que rola hoje em dia, e aí o consenso que eles chegaram foi ninguém mais vai poder abortar, mas os pais vão ter o direito de escolher se seus filhos vão ser ou não fragmentados até os 18 anos. Então, os jovenzinhos aqui desse universo, eles vivem uma completa angústia até os seus 18 anos, porque eles não sabem se eles vão ser levados para serem fragmentados. E essa história, ela envolve muito dessa crítica social, porque tanto do movimento pró-vida, digamos assim, mas também dessa coisa de os jovens não terem voz, e não terem direitos, eles literalmente são mandados para morrer, e é isso aí. Essa série tem alguns livros publicados pelo Neil Shusterman, mas infelizmente aqui no Brasil só chegaram os dois primeiros, e eu queria muito continuar lendo, mas eu só li até o segundo. E o Neil Shusterman, aparentemente, ele ama distopias, porque ele também escreveu essa outra aqui, que é a trilogia Scythe, que começa com O Ceifador. Inclusive, se fragmentados é bom, esse livro aqui é incrível. Esse futuro tinha tudo para ser utópico, porque a humanidade, ela venceu todos os problemas existentes. Não existe mais fome, as pessoas, elas venceram todas as doenças, ninguém morre mais. Só que aí surge um pequeno problema, porque se ninguém morre mais, a Terra vai ficar super populada, porque... né? É aí que surgiu a Ceifa, que é basicamente um grupo de pessoas que dedicam a sua vida a coletar a vida de outras pessoas, que é basicamente simular mortes que aconteciam nessa era mortal que a gente vive hoje em dia. Por exemplo, se hoje em dia morre X pessoas de câncer por ano, nesse futuro, eles por ano vão matar essa mesma quantidade de X pessoas, com a justificativa de que na era mortal, X pessoas morriam por causa de câncer. E até essa explicação ainda está indo muito perfeita, só que o único problema é que existem alguns ceifadores que eles são corruptos, e eles estão fazendo essa coleta de pessoas com base em escolhas próprias, e com base em interesses próprios. É isso, sabe? Até no futuro que deveria ser perfeito, vai ter gente cagando tudo, e é esse que é o problema do ser humano. O terceiro livro vai ser lançado muito em breve, e eu não vejo a hora de terminar essa trilogia, porque realmente, tipo, é muito legal. Uma outra série juvenilzinha, nós temos A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Essa duologia fala sobre um futuro em que essa cidade, ela é dividida em duas facções, digamos assim, que são os monstros e os humanos. Todas as vezes que alguém comete um ato de violência, isso faz com que um monstro literalmente nasça no mundo. Então acaba que os monstros, eles vão surgindo a partir do momento em que pessoas fazem coisas ruins. E dentro dessa história tem uma certa briga acontecendo desses dois lados da cidade, o lado dos monstros e o lado dos humanos, porque os monstros, eles se veem no direito de estarem vivos, mesmo que eles tenham surgido de atrocidades dos humanos, e aí tem toda essa dualidade, porque você não sabe de fato quem são os monstros, se são os humanos ou se são os monstros, que em tese nasceram de atos violentos dos humanos. Você tá entendendo onde que eu tô querendo chegar aqui? Nessa duologia tem dois jovenzinhos, que eles são justamente os filhos das pessoas mais influentes desses dois lados, que no caso, uma é uma menina de fato, e o outro é um menino que ele é um monstro. E os dois lados dessa história vão acabar entrando em guerra, e o destino vai acabar unindo tanto a filha do cara que é do lado dos humanos, quanto o filho do lado que é dos monstros. E os dois, eles vão descobrir que na verdade eles são muito parecidos. Essa história daqui, ela também acaba se enquadrando em uma fantasia, né, justamente porque monstros não existem, teoricamente, mas isso tudo dos monstros não passa também de uma metáfora pra gente entender o que nós, seres humanos, estamos fazendo, porque se a gente fosse de fato personificar as coisas que a gente faz, isso daqui estaria acontecendo. Mas também tem esse lado distópico da história, em que a mesma cidade é dividida em duas facções completamente diferentes que estão constantemente em guerra. Eu amo essa história, é muito legal, a Victoria Schwab é incrível, então se você quiser uma coisa, assim, igualmente bizarra, mas também muito boa, tá aqui pra você ler. Uma outra distopia que eu também amo é a série Maze Runner, do James Dashner. A série Maze Runner começa com correr a morrer, e depois estão mais dois livros da trilogia, e depois mais dois livros são extras que se passam antes desse daqui. Caso você não conheça Maze Runner, ela é a história sobre um grupo de meninos que eles são colocados dentro de um labirinto com o propósito de, basicamente, descobrir o que eles estão fazendo lá, e eles têm que sair de alguma forma. Só que a única questão é que eles não lembram de absolutamente nada de antes deles chegarem no labirinto. E de tempos em tempos, um novo menino vai surgindo, e aí eles vão, de fato, construindo meio que uma sociedade dentro desse labirinto. E quando o Thomas, que é o protagonista, ele chega, um tempinho depois, chega a primeira menina da clareira, que é a Teresa, e ela chega com um recado na mão, dizendo que ela é a última. E eles vão ter que dar um jeito de sair dali. Essa sinopse, ela não se enquadra bem em uma distopia, mas a partir do finalzinho do primeiro livro, a gente descobre que isso, na verdade, é uma gota d'água dentro de um oceano, porque tem muito mais coisa acontecendo ao redor disso, e eu não posso muito me aprofundar em todo esse assunto do que está acontecendo, porque, de fato, é spoiler, mas fique sabendo de que, sim, é uma distopia, e tem tanto o governo fazendo besteira, quanto tem empresa fazendo besteira. Realmente é muito legal. Eu amo o Maze Runner, é, tipo, uma das minhas séries favoritas da vida. Uma outra trilogia que agora também virou uma série que eu também amo de paixão é Jogos Brazos, da Suzane Collins. Jogos Brazos fala sobre um futuro em que o governo é completamente desigual, as pessoas literalmente estão passando fome. Fazendo uma analogia, assim, muito metafórica, sabe? Não tem nada a ver com a nossa realidade. É como se os nossos estados brasileiros estivéssemos passando fome, e existem alguns estados brasileiros que eles são mais desprestigiados do que os outros, porque tem alguns estados que estão passando muita fome, enquanto tem outros estados que eles são muito ricos. E aí, todos esses estados percebem que eles são basicamente explorados pela capital, que é como se fosse o nosso Distrito Federal. Os estados, eles resolvem se unir pra meter o pau no Distrito Federal. E aí o Distrito Federal acaba que ele ganha, né? Porque eles são ricos, eles têm armas e tudo mais, então eles vencem essa primeira guerra. E o governo federal decide criar os Jogos Vorazes para que os estados percebam que eles são a base desse estado, e que eles não têm direito nenhum, e que eles estão ali com o único propósito de servir o Distrito Federal. E os Jogos Vorazes nada mais é do que um reality show em que cada estado brasileiro vai ter que doar duas crianças, um menino e uma menina, entre 12 e 18 anos, para que eles lutem até a morte, e só sobra um. E aí, é isso aos Jogos Vorazes, as pessoas vão assistir Crianças se Matando. Só que nessa história criada pelo Susan Collins, não se passa no Brasil, se passa nos Estados Unidos, e é muito no futuro, sabe? Tipo, é um futuro, assim, muito, muito distante, porque a gente nem vive numa sociedade desigual, não, longe disso. E também nem passa violência na televisão. O governo dentro dessa história é muito autoritário, então as pessoas, elas não têm praticamente direito nenhum, elas literalmente estão morrendo o tempo inteiro. E o governo usa do pão em circo, que é basicamente você dar comida e dar entretenimento para conseguir manipular a massa. Jogos Vorazes é uma história sensacional, tanto se você só quiser entretenimento, né, para você ir lá e entender um pouco do que está acontecendo, e ler e se divertir, quanto também como crítica social, porque tem histórias e tem críticas que são sensacionais, sério. Só ler e é isso aí. Uma outra distopia que também temos é Cidade de Selvagens, da Lee Kelly. Esse livro aqui, ele fala sobre um futuro em que existiu uma terceira guerra mundial, e aí, caos aconteceu, e os Estados Unidos acabou perdendo essa guerra, e as pessoas que moravam lá acabaram virando prisioneiros, como se fosse uma espécie de campo de concentração. Só que a desculpa que eles dão desse campo de concentração é que não existe mais nada em volta desse lugar, porque o mundo acabou, assim, caos aconteceu, e as pessoas têm que viver ali naquele lugar, porque senão não vai sobreviver. E as pessoas acabam ficando nesse questionamento de não saber, de fato, se o mundo acabou, e só existe aquilo, ou se ainda tem alguma coisa do lado de fora. E aí a história, ela mentindo, tem toda essa questão do governo estar mentindo, das pessoas estarem sofrendo, e caos acontecendo, seres humanos querendo coisas que não tem que ter, e brigas entre grandes populações. E é isso, basicamente. Uma outra distopia que também está muito distante da nossa realidade é a trilogia Dons Sombrios, que o primeiro livro é A Vaiola Dourada, da Vic James. Esse livro aqui, ele fala sobre um futuro em que existem pessoas que elas estão destinadas a sofrer e trabalhar, e as outras pessoas que não. E aí, nesse futuro, existem pessoas que elas têm que cumprir uma escravidão obrigatória. Em algum momento da vida dela, elas vão ter que ser escravas. Você tem que cumprir o seu tempo de escravidão, e tem toda essa questão de que se você cumprir o seu tempo de escravo muito cedo, você pode ficar traumatizado, e você viver a sua vida inteira sequelado. Mas se você também viver o seu tempo de escravidão muito, quando você for muito velho, você pode morrer e não conseguir aguentar. Então você tem que escolher sabiamente qual é o momento que você quer virar escravo. Só nessa pequena linha da sinopse, a gente já tem aí vários desdobramentos que a gente pode ter dentro disso, porque, primeiro de tudo, escravidão na mesa, como também, por exemplo, a parte do terem pessoas que precisam trabalhar e outras pessoas que não. Outra perspectiva também é que, de fato, existem pessoas que precisam trabalhar muito cedo, e elas ficam traumatizadas, e as pessoas precisam trabalhar muito tarde, e acabam morrendo. Esse livro aqui é o primeiro livro de uma trilogia, e essa história, ela meio que se passa nos dias de hoje. Pelo menos assim, ela é ambientada de uma maneira em que poderia estar acontecendo nesse exato momento. E é muito legal, eu tô querendo muito ler os outros livros. E agora indicando uma distopia que ela não é de livro, na verdade é uma graphic novel, nós temos Tokyo Ghosts, publicado pela Dark Side aqui no Brasil, e é uma distopia muito bizarra, mas igualmente também muito futuramente realista. Nessa história daqui, existe um cara que ele é muito rico, milionário, que ele é dono de várias empresas, você consegue manipular as pessoas através do entretenimento, basicamente com violência e conteúdos adultos. Então, as pessoas, elas basicamente têm uma telinha na frente delas, que ficam passando anúncios pra ele ganhar dinheiro, e também ficam passando esses conteúdos que fazem as pessoas ficarem hipnotizadas e esquecerem seus próprios problemas. Então, não existe mais natureza, não existe nada natural. E o único refúgio de coisa natural que existe está possivelmente na Ásia, que existe um rumor de que existe uma cidadezinha lá, em que as pessoas ainda vivem sem tecnologia, sem estarem completamente alienadas. E o casal protagonista, eles acabam indo pra lá, numa missão, e enfim, várias coisas vão acontecendo. Pra mim, essa graphic novel seria, tipo, perfeita se não fosse um único detalhezinho que me incomoda, que é que as mulheres, elas são hipersexualizadas. Porque enquanto os caras, eles estão com armaduras do pé à cabeça, a mulher tá lutando de biquíni. E pra encerrar essa lista, nós temos o único livro que eu ainda não li, e que eu não me orgulho disso, que é o 1984, do George Orwell. Esse livro aqui, ele foi publicado originalmente em 1948. Nessa história daqui, a gente conhece um futuro distópico, em que o governo, ele sabe basicamente tudo o que você está fazendo. Inclusive, o governo não só sabe tudo o que você está fazendo, como ele também te manipula a acreditar que você sabe tudo do governo. E que o governo é um governo bom. Esse governo, ele vigia as pessoas através de um grande irmão, né? Big Brother, que é um olho que tudo vê, basicamente. Não saiba, é daqui que vem a inspiração do reality show Big Brother. Porque é basicamente uma mini sociedade, sendo vigiada 24 horas por dia. A história em si, ela vai muito além disso, mas isso é, infelizmente, só o que eu conheço, porque, como eu falei, eu ainda não li. Mas, se tudo der certo, esse ano vai, eu vou ler, com certeza. Essa daqui é uma edição especial de colecionador, que foi publicada recentemente pela Companhia das Letras. E tem alguns conteúdos extras aqui dentro. Então, esses aqui foram os livros que eu tinha para indicar para vocês. São histórias muito legais, muito intrigantes, e que, com certeza, vai fazer você pensar na vida de alguma forma. Se você ficou interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição, eu vou deixar o link para você ir lá conferir o livro na Amazon. E, se você fizer isso, se você estiver comprando esse livro, você vai estar ajudando muito aqui o canal a continuar crescendo, sem pagar nada mais por isso. Inclusive, é bom lembrar que esse ano, de 2020, é ano de eleição. Então, se você não votar direito, é provável que uma dessas coisas aqui, uma dessas histórias, possa vir a se tornar um pouquinho mais real. Algumas delas já estão acontecendo. Se você já leu algum desses livros, me deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você gostou, se você não gostou. Se você também conhece alguma outra distopia, é só você deixar aqui nos comentários também. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!